Oi pessoal, aqui é o André Anolanus, da Embarcadeira Technologies. Eu estou aqui hoje para apresentar outra novidade no DELF 2010 e C++ Vira 2010. O que eu vou apresentar aqui hoje é o novo driver DB Express para Fireboard. Vamos começar vendo essa novidade, como ela é suportada dentro do IDEA. Para começar, vamos ver aqui o Data Explorer. A gente tem aqui a lista de todos os drives suportados pelo DB Express. E agora vocês podem ver que a gente tem o Fireboard. E eu tenho aqui a lista de três áreas, três diferentes bunches de dados. Eu vou abrir aqui os detalhes da conexão. Vocês podem ver que é uma conexão com o Fireboard 2.1. A gente suporta o 1.5 também. E os outros parâmetros que você pode mudar e que você pode especificar na sua conexão com o Fireboard. Tem vários parâmetros específicos para o Fireboard que são suportados. Vamos testar a conexão. Aqui eu vou abrir a conexão. Vocês podem ver que eu tenho tabelas, views, procedures, sinônimos. E aqui vocês podem ver também que eu estou abrindo as tabelas. E para cada tabela eu tenho os campos e seus respectivos índices. A gente pode retornar os dados da tabela. Vocês podem ver que eu tenho vários data tabs diferentes, inclusive blob, big int. Eu posso, inclusive, criar novos campos, remover, ou seja, o total suporte ao metadato do Fireboard. Ou seja, o driver tem total suporte aos metadatos do Fireboard. Vamos ver agora uma aplicação utilizando o Fireboard como banco de dados. E essa aplicação está utilizando o client dataset, está utilizando o driver DBXpress, está utilizando a SQL dataset, o campo blob, ou seja, várias características específicas do Fireboard. Como vocês podem ver, eu tenho uma conexão com o Fireboard. Aqui eu tenho o driver especificado. Eu tenho aqui a nova biblioteca do DBXpress para o Fireboard. E o meu vendor live é o fbclient.dll, ou seja, a dll do client do Fireboard. Eu tenho aqui também o SQL query fazendo um SQL na tabela biolife. E também o client dataset conectado. E essa tabela tem um campo blob com várias imagens aí, cada registro contendo uma imagem. Eu posso navegar pelos registros, como vocês podem ver. E também eu posso, no caso aqui, eu vou adicionar um registro, mas você pode deletar, alterar, fazer o que você quiser. Você pode fazer qualquer operação SQL suportada pelo Fireboard. Eu vou adicionar um registro aqui nessa tabela. Vou adicionar no campo notes aqui uma informação. E aqui eu estou adicionando uma nova imagem. Salva a informação no banco de dados. Agora eu tenho esse registro no banco de dados. E o campo blob com a sua informação salva. E os campos bigint também com a sua informação no banco de dados. Vocês podem ver que eu tenho aqui um novo registro na tabela. Eu estou visualizando através do Data Explorer. Vocês podem ver que tem esse registro aqui confirmado na base de dados. Agora, vamos ver como funciona o DB Express Framework acessando o metadato do banco de dados. Na verdade, utilizando o DB Express Framework para criar tabelas. E vocês podem ver que eu tenho um código aqui, onde eu vou criar uma nova tabela. A primeira coisa que eu estou fazendo é ter uma instância do provider. Ok? Através do método que está sendo apresentado na tela de vocês. E eu vou começar esse código fazendo um drop na tabela. Eu estou considerando que a tabela já existe no banco. Eu vou dropar a tabela e depois, logo em seguida, vou criar a tabela com todos os campos. Vocês podem ver que eu estou utilizando diferentes tipos de campo. Estou utilizando a classe Integer32 para criar um campo Integer. Estou utilizando a classe UnicodeVarchar para criar um campo Varchar. Estou utilizando a classe BinaryLongColumn para criar um campo Blob. E eu também vou adicionar uma coluna do tipo Double com o valor Default 100. Logo depois, eu vou criar um PrimaryKey. E vou especificar a tabela e o campo que vai ser o PrimaryKey dessa tabela que eu estou acabando de criar. Antes de criar o PrimaryKey, vocês podem ver que eu estou utilizando o método CreateTable para criar a tabela. E logo em seguida, a gente utiliza o método CreatePrimaryKey para criar a tabela. Ao final, eu estou copiando os registros da tabela BioLife para dentro dessa nova tabela. Vocês podem ver que eu estou copiando os campos BigInt, a informação de campo BigInt, campo Varchar e campo Blob. Vamos executar essa aplicação. Vou informar o nome para a tabela. Agora eu vou executar. Foi criada a tabela, criados os campos. Vocês podem ver que eu tenho aqui os campos. Eu posso navegar por esses registros e todas as informações estão gravadas na tabela. Utilizando 100% do DB Express Framework para criar, para operacionalizar a criação das tabelas. Vocês podem ver que o DB Express suporta, traz suporte completo ao Firebird. O DB Express Framework também suporta o Firebird. E vocês agora podem utilizar nativamente dentro do Delphi, criar suas aplicações utilizando um driver nativo que o Delphi traz. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Conectem aí no nosso site embarcadeiro.com ou no blogs.embarcadeiro.com para conhecer outras novidades e o que a gente está trazendo de novidade aí no Rad Studio 2010. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.